Bom, como sabe, a taxa de juros, o Banco Central Europeu tem uma política soberana na definição da política monetária, acho que não tem havido a suficiente compreensão por parte do BCE da natureza específica do ciclo inflacionista que temos estado a viver e também não terem devido a conta quais são os fatores que têm alimentado esta tensão inflacionista. Hoje é mais ou menos claro que, sobretudo, o aumento de lucros extraordinários tem contribuído mais para a manutenção da inflação do que as subidas salariais. E não compreender a natureza específica deste ciclo inflacionista acho que limita muito a capacidade de o enfrentar, porque se não acertamos bem no diagnóstico a terapia raramente acerta. Por isso, esperemos que, como o Sr. Governador do Banco de Portugal ontem anunciou, a partir de setembro possamos começar a retomar uma trajetória de política monetária mais adequada àquilo que é fundamental, que é salvaguardar as condições de vida das famílias, a capacidade das empresas a investirem e da economia continuar a crescer e a gerar empregos que gerem salários melhores.